Tem um anel de formatura. Quem se forma na área da saúde, o anelzinho é verde, tá? Eu me formei, esse é o meu anel. Mas não é isso que eu vim falar pra vocês, não. Aqui eu separei os meus materiais da minha graduação. Eu me formei agora e eu tô olhando as minhas coisas aqui e falei assim, por que não dividir com as meninas sobre isso? Bom, isso aqui é o meu primeiro jaleco. Esse jaleco aqui, jaleco esse, cujo não entrava em mim. Aliás, ele entrava, mas não fechava. Tudo bom? Hoje em dia, graças a Deus, ele faz até assim. Vou mostrar uma foto pra vocês dele. Tá aqui. Bom, meu primeiro jaleco, maravilhoso. E aí eu vi que a galera usava um jaleco mais bonitinho. E aí eu peguei e adquiri um jaleco mais bonitinho, jaleco esse, que eu acabei de lavar, porque eu deixei ele no meu carro e ele sujou, tá? Lavadinho, deliciosinho, mas tá um pouco cinza. Eu acho que eu preciso comprar um jaleco mais chique, não sei. Deixa pra mais pra frente. O preço do jaleco varia em torno de 50 a 100 reais. Esse daqui eu paguei 50 reais. Bom, vamos pra próxima coisa que eu comprei. Na verdade, eu não comprei. Na verdade, pra eu ir pra faculdade o tempo todo, eu usei essa bolsa aqui de maternidade. Essa bolsa aqui, eu comprei ela quando o Davi nasceu. Então, essa bolsa aqui já tem 13 anos. E foi ela que me levou pra faculdade esses anos, né? Esses quatro anos. Bom, e aí, dentro dessa minha bolsa, eu vou colocar aqui no chão. Dentro da minha bolsa ia comigo. A minha bolsinha que eu fiz. Ai, que bonitinha. E aqui eu tenho balas e as minhas coisinhas. Aqui eu tenho um bilhete único, mas ele não funciona mais, porque o meu bilhete único atual é outro. Então, aqui tá a minha bolsinha. Tem até a minha tagzinha aqui, bonitinha. Precisei também comprar uma calculadora pra calcular tudo. Nesse meio tempo, o meu pai faleceu. Meu pai ficou internado no hospital. E essa aqui é a lembrança dele. Meu pai faleceu de cirrose hepática, alcoólica. Cirrose alcoólica. E essa aqui é uma lembrança dele. E aí, esses daqui são os livros. Lá nesse hospital que o meu pai tava internado, quando eu fiquei com ele, eles estavam fazendo doação de livros. E esses livros aqui eram livros de médicos das pessoas lá. E eles estavam fazendo doação. E aí eu peguei esses dois livros pra mim. que na época eu tava tendo aula online. E na parte da manhã, eu estudava lá. E aí eu peguei esse livrinho aqui. É um livro de patologia básica que eu amo. Eu amo microbiologia. Eu gosto de doenças. Não que eu goste. Foi estranho isso, hein? Mas não. Eu gosto de ir em hospital. Eu gosto de trabalhar com pessoas doentes. É o que eu gosto de fazer. E esse outro livro aqui é de microbiologia médica. Não tem nada a ver comigo, né? Mas eu gosto muito de saber sobre isso. Então, esses dois livros aqui foi o que eu adquiri lá no hospital. Eu ainda não terminei de ler todos. Mas eu já li uma boa parte dos dois. Esse daqui foram três apostilos que eu achei interessante imprimir. Esse daqui é saúde pública, né? Saúde pública, saúde única. Que fala do SUS e tudo mais. Achei interessante ter. E esse outro, microbiologia. Porque eu sou apaixonada por microbiologia. Eu devia ter estudado... Gente, eu devia ter começado a estudar mais cedo, cara. Mas fazer o quê, né? Mais cedo, o que eu tava fazendo? Eu tava fazendo... E esse daqui é de farmacologia. Que é uma coisa que eu gosto também. De remédios, né? Medicamentos, farmacologia. Gosto muito! Esse aqui era o caderninho... Ah, esse aqui é o de anatomia. Esse foi meu primeiro livro. Só que esse daqui eu comprei no Enjoei. E você entende, gente? Pra você fazer faculdade, você não precisa, assim... Ser rica, sabe? Você não precisa também ser nova. É só você querer e ter disponibilidade e alguns apoios e fazer. Esse daqui eu comprei no Enjoei. Paguei 20 reais de uma querida ou de um querido, nem lembro. E é de anatomia. Amo. Cara, eu tenho um outro também que é de anatomia que eu comprei pequenininho. Eu comprei em uma livraria qualquer aí. Então, vou ver se eu acho depois. Esse aqui é a minha carteirinha da faculdade. Aqui. Maravilhosona. Ai, morena! Bonita pra caralho. Isso aqui foi uma lembrancinha da FMU. Que eu participei do Enad. Veio essa bolsinha, algumas canetas aqui. Que eu não sei onde que foi parar. E veio o lanchinho também. E foi o que sobrou. Eu sou subina, acumuladora e eu guardo tudo mesmo. Essa aqui é a agenda que eu gosto. Eu sou dessas, né? Escrevo tudo na mão. Mas também sou também uma pessoa da internet, entendeu? Eu também tenho um iPad. Mas esse iPad aqui eu já tinha ele antes da faculdade, tá bom? E aí ele quebrou aqui. Mas assim, dá pra usar muito. Ele tem um teclado. Porque eu falei pro César que eu precisava muito de um iPad de teclado. Daí ele comprou o iPad e depois ele comprou o teclado. E aí, já mostrei a calculadora. Ah! Isso aqui eu vou usar. Eu usei pra fazer treinamento do meu marido, nos meus filhos, na minha filha. Agora eu vou usar pra trabalhar. Porque sim, eu vou clinicar também. Isso daqui nada mais é do que o meu... Esqueci até o nome isso aqui. É de... Como é que é o nome? Ai, gente. Ai. É de ver a gordura corporal. Deixa eu ver o nome. Adibômetro. Ele vem com certificado e tudo. Vem com uma fitinha inelástica também. Esse aqui, gente, é meu caderno de anotações. Ele é bem pequenininho. Porque eu não era muito de anotar as coisas, entendeu? Todo o meu material da faculdade tá aqui dentro. Tá? Eu vou passar ele pro computador pra não perder nunca isso aqui. E aí, chegamos ao final. Chegamos ao final. E aí, no final da faculdade, que eu percebi que eu fiquei quase cega. E aí, eu mandei fazer meus dois óculos. Um pra longe, um pra perto, tá? E aí, chegou o tão sonhado. Diploma. Maravilhoso. Olha que lindo. É menino. Brincadeira, gente. E aí, eu mesmo comprei o meu anel de formatura. Falei, não quero que ninguém me dê. Porque é uma conquista minha. Fui lá e comprei. Tá? É uma joia. Tá? E é número 20, tá bom? Quando eu comecei a faculdade, era 22. Agora, meu dedo é número 20, tá bom, baby? Bom, acabou. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Essas coisas aqui, é um pouco da minha vida. Tá, sabe? É um pouco da parte, uma das partes mais legais da minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fui.